Música Beleza, Gustavo Fragnaro para mais um review Dessa vez um pedal que já falaram, já ouvi falar bem e já ouvi falar mal Eu achei bacana e está aqui Olha que maravilha, o Bogner Ecstasy Red Ele tem dois switches, um aciona, liga e desliga o pedal E o outro aciona o boost, que não é independente, não funciona independente Agora, esse boost, ele pode ser somente volume Que você regula aqui nesse botãozinho aqui, bem pequenininho, meio até ruim de girar ele Aqui você regula o volume e aqui você regula o nível de ganho do boost Então é um boost que serve tanto para volume quanto para ganho Aqui nos nobs, você tem os três do meio, são equalizadores Grave, médio e agudo Aqui você tem o volume de saída E aqui a quantidade de distorção, que é o drive Olha, estou olhando para o lado errado da câmera Aqui atrás você tem duas entradas, uma entrada e duas saídas Nossa, as cavias aqui em cima são esse variato aqui Que vai adicionar um pouco, vai adicionar mais compressão e diminuir o volume Esse mode aqui é de mais, menos ganho e mais ganho Mas todos eles com muito tempo E ela tem uma linha, a Red, ela tem uma linha que é a linha 101, 100 e a 20º aniversário Quando essa linha de amplificadores fez 20 anos Então essa chavezinha aqui remete a esses amplificadores, beleza? Então vamos lá, vamos ver que sons que esse bichinho pode fazer A introdução ficou grande, bom, esse é o sonho da guitarra Começar com ele todo fletado O Variac desligado O Mode em Tight O Equipment EQ na Neutro E o Structure no 101 Vamos lá Em 50%, tudo fletado Com o Variac desligado, olha como é que o volume diminui Aí você tem que regular no volume Aí foi demais O volume é bem atuante, bem expressivo Então eu vou passar o review todo usando o Variac desligado Ok? Vamos agora para o Middle Full Vamos agora mexendo o Pre-Q B1 eu senti pouca mudança Vamos para o B2 Bora agora mexer na estrutura do Na estrutura 101 Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí